Chegaram os reforços, mas os resultados ainda não. No último episódio, fomos lá na Udinese para buscar o Wallace, no futebol austríaco para buscar o Marco Gru, no Norwich para buscar o Anel Hernandes, mas no primeiro jogo, depois do fim da janela de transferências, com o Haaland super inspirado, levamos 3 a 0 do Dortmund e vamos ter que continuar trabalhando muito se a gente quiser sair da parte de baixo da tabela. Continuamos na 16ª colocação, com 18 pontos, a nossa defesa, que era muito boa em comparação aos nossos adversários diretos, já não é mais tão boa assim, já estamos bem parecidos com os outros na verdade, e precisamos começar a ganhar jogos, porque ou a gente ganha, ou essa, além de ser a nossa primeira, também vai ser a nossa última temporada aqui na Bundesliga. Com os resultados da última rodada, já começou a se criar uma diferençazinha aqui para os outros times, só o Wolfsburg, que está aqui mais perto da gente, então atenções voltadas contra ele por enquanto, e se a gente conseguir algum resultado improvável nos nossos próximos 3 jogos, aí a gente vê contra quem é que vamos começar a brigar. E eu falo resultado improvável, porque os nossos adversários são esses aí ó, primeiro o Hoffenheim, que está em sexto, depois o Leipzig, que está em terceiro, e por último o Hertha Berlin, também muito bem na tabela, porque está em quinto. Para piorar, como eu já falei para vocês, no primeiro turno nós perdemos de todos eles, e sem fazer gol em ninguém. 3x0 para o Hoffenheim na nossa estreia, 4x0 para o Leipzig no meio de dezembro, e um jogo antes, 1x0 para o Hertha Berlin. Para piorar ainda mais, todas essas derrotas foram no Grand Valder Stadium, o que significa que agora os jogos vão ser todos fora de casa. Mas, e esse vai ser um mantra nosso eu acho, aqui nesse segundo turno, não criemos pânico nas nossas projeções de pontos, a gente já sabia que esse início ia ser bem complicado mesmo, então qualquer pontinho já ajuda muito, depois sim, é que as coisas já começam a clarear um pouco para o nosso lado, e aí, se a gente conseguir render tudo o que estamos esperando, vai dar sim para se livrar do rebaixamento e continuar na Bundesliga para a temporada que vem. Aliás, falando aqui em não criemos pânico, a primeira boa notícia, lesão do Lex de apenas 5 dias, então ele já está à disposição para todos os nossos jogos, só vai ficar de fora desse primeiro contra o Hoffenheim. Durante a semana, muito treino para todo mundo, para a gente sair dessa situação o quanto antes, e já vamos para o nosso primeiro jogo. Hoffenheim vem nesse 4-4-2 com meio campo em losango, e nós vamos mudar completamente o time hoje, porque os caras estão com cavalaria pesada, lá na frente do ataque deles, o Borré e o Poulsen, dois dos artilheiros da Bundesliga até agora, com 13 gols para um e 11 gols para o outro, e nós vamos fechar tudo o que é possível aqui para ter alguma chance, só o Lex de fora e por pura precaução mesmo, e assim, temos mais um jogo com o Wallace no nosso meio campo, dessa vez, um pouquinho mais solto desde o início, para participar em todas as fases possíveis do jogo. Hiller no gol, na zaga, Zellner Sauger e Steinhardt, na frente deles, Wain e Burnett, flutuando por onde quiser, o Wallace, voltando pela direita, o Wilsch, voltando pela esquerda, o Reusweiler como referência física por dentro, o Coné, e sendo lançado lá na frente, o Martinovich, Banco, Cunhoel, Rekic, Kuyper e Grellinger, além de Onel Hernandes, Dominic Cotter e Marco Pugru. TABO, Cunhoel. TABO, CUNHOE. TABO, CUNHOE. O que é isso? . 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 Obrigado, meus espectadores. Eu desejo todos um bom jogo aqui na Pizzo Jornal. A bola da oposição do time. Tive at the top. Extremely tense. Just as we were contemplating. Still a way to go. So long, the season's going to be pivotal. It's going to be great. A bit of work that pushes for that time. Can't wait. It's going to be exciting. 10 minutos. 1-0. Tunes again now. Ticket-the-classkeeper thinks he's going to be terribly proud of that end of attempt. Well, heading practice and training next week. That was pretty average, to be fair. 18-48. It's up-forcing as it was. Scupper there. Couldn't hang on to it. It's up. No, it's up. It's up. It's up. No sir. No sir. No sir. Gave the keeper a little chance. Lovely goal, that was. Boanace. 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 Steinhardt. Attacking possibilities. In possession, Yusuf Hauser. Determined defending. Impressed and pressed high. He ran the situation defensively and did his job. Good pick out the team-mate. 27. And dispossessed. Well, let's see what they have in store for them on the break. Find teamwork to win it back. Good looking pass. Played into the centre of the pass. Boanace. From the keeper. Yeah, it looked like a good opportunity to be fair, but the keeper was more than equal to it. 1. 0. 1. 1. 2. 1. O DIPO. Pai, did his job defensifely. Important face on the stride. Fielding the ball, waiting for support. Every pass heading is time for it. Torre Sau. Fez-leveu-le, the keeper. Valentin Rogier. O que é isso? O que é isso? E o que é? E o que é? O que é? O que é? Ele tem que dar um tempo para o que ele está. Um tempo para o que ele está. Ele foi um bom 45 minutos para o que ele tem a dar a bola. Mas ele tem sido muito, 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 muito. É, a dupla de ataque dos caras é absurda mesmo, principalmente o Borre. Por outro lado, por aqui, o Musa Kone mal demais, errando tudo hoje, então vai sair. Vão manter a nossa estrutura de três zagueiros e três meio-campistas mais defensivos, mas lá na frente vão mudar. Sai o Kone, que era um 10, e entra o Gru, que vai ser um segundo atacante de mais velocidade ali, do lado do Martinovich, ataques principalmente pela esquerda com o Reusweiler, o Burnett também está mais liberado para avançar de vez em quando, e vamos ver o que é que rola. Muita gente cansada também, mas é isso aí, segundo tempo. O Santos body, alert for Vendic. A more live Bundesliga action for you to look forward to here on EATV. It's 18.60 against Herbe Leipzig. Yeah, game after game, season is relentless, players just love to play, give them a game any day of the week, that should be a belter. Just couldn't keep the ball. Can they take advantage? Oh, maybe the end, also. A 10.00 pass, never like nature trouble the keeper. No, he's got the positioning right, but it was a poor shot in the end. Valentin Rogier. A 10.00 pass, never like nature trouble the keeper of 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 the keeper. And the ball is here. A point of his choice. Helmet one in the way. A keeper has custody of the ball, but just a few seconds beforehand, he had a big save to make. Can't keep hold of it, have a breather, because that first save deserves a goal to look. There's a long as opponent to get past him. Excellent plug. Probably so. But I can tell you, Derek, when I got into this position, it was panic stations, hitting as hard as you can. But that's a lovely, lovely control finish. In step, in the goal. Oh, to be a fly on the wall in that dressing room, if it stays like this, Derek, he's not happy. Just look at him. So, two substitutes to come on in one go. So, two substitutes to come on in one go. Tony Sao. It looks promising. Oh, surely. That's flying goalkeeping. Real concentration. He's given a corner, the referee. Not great defending. A very good tackle. Oh, it's mischievous. Unable to fly at the back of an end. And still, a lot of work ahead of him here. Well, he's probably surprised at the score from there, but it is worth an effort. Super season to deliver the cross. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. That's the story here, Lee. Yeah, they really struggled to get to grips with this game, to be honest. Well, we left everything in the field and, even so, it didn't work. Paciência. Quase um golaço do Gru lá no finalzinho por cobertura, mas beleza. Sem abaixar a cabeça. E tá aqui, né? Borré, artilheiro da Bundesliga até agora, com 15 gols. E ainda, uma boa distância pro segundo, que só tem 12. Imparável esse atacante do Hoffenheim. Com essa vitória, o Hoffenheim continua firme lá no pelotão de cima, com 34 pontos. E na briga pela liderança mesmo, o Bayern já encostou no Dortmund. 2x0 pra eles contra o Hamburgo. Empate do Dortmund contra o Hertha Berlin. E agora, a diferença é de apenas 2 pontos. Além disso, aqui embaixo, muito mais preocupações pra gente. O Wolfsburg ganhou muito bem do Freiburg fora de casa. E já abriu 3 pontos de diferença pra nós. Nosso jogo de agora, dificílimo contra o RB Leipzig. Os caras tão brigando com o Bayern e com o Dortmund. Que inclusive se enfrentam nessa rodada. E pro Wolfsburg, um jogo bem mais acessível contra o Augsburg. É fora de casa, mas eles já ganharam na última rodada. E podem perfeitamente ganhar nessa também. Preocupação sim, mas de novo, sem pânico. O Leipzig no mesmo 3-4-2-1 de sempre. A Laba na zaga deles. O Pavon ali no trio de ataque. O Leipzig de novo, sem volantes pra valer. Só com dois meio-campistas. Então é bem possível que a gente tenha algum espaço pra explorar entre as linhas de marcação deles. E é isso que a gente vai tentar fazer. Pra isso, o Kone vai precisar estar inspirado. O que não esteve nem perto de acontecer contra o Hoffenheim. Mas vamos lá. Voto de confiança pro nosso Yaya Toure. Porque o moleque merece. Primeira vez em muito tempo. Com time completo por aqui. Sem lesão, sem cansaço, sem nada. Então vamos tentar surpreender o Leipzig. No primeiro turno, lá no Grand Valder Stadium. Os caras massacraram a gente por 4x0. E primeiro, vamos tentar evitar um novo massacre, né? Mas quem sabe, conseguir até um pontinho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Atuação monstruosa do nosso zagueiro Que por enquanto É quem está garantindo As coisas por aqui Vamos manter o mesmo esquema Mas mudando o nome Aqui na meia esquerda Porque hoje Quem não está rendendo tanto É o Reusweiler O Greninger Vai botar mais velocidade por ali E vamos lá Segundo tempo Ele tem antecedido muitos pontos de conversa E agora a segunda parte está no caminho Isso é um atalho muito bom E o refeiro tem a guardar a cor E está tirando para a área E não conseguiu fazer a situação ...develo a situação. Lutmann... ...a chance to play it here. ...to have out of hand... ...in fairness, he was being closely watched. ...we have more action from the Bundesliga... ...como aqui no EA TV. It's Herbie Leipzig... ...versus Kürt. Yeah, the fix is coming thick and fast. Should be a good game, that. Well, hopefully that's not the commentator's case. Well, how close can he get? He's three inches away from scoring. Well, they are committed to making the substitution here. Well, this is the home of live football... ...and we have more action from the Bundesliga coming up. It's 18-16 against... Yeah, I'm predicting a cracker there. Both teams will have a really good control. Superweight not critical enough with the header lead. Well, headers are always difficult. It's all about timing... ...and you've got the timing completely wrong there. So, deciding to make a personnel change at this juncture. That's an important intervention. Good idea, that particular move, but not to be. Well, I'm not sure he'll get a better chance than that, Old Kay. It really is a bad miss. Bom, eu não sei se eu comemoro Esse ponto importantíssimo Contra o atual terceiro colocado na Bundesliga Ou se eu lamento As chances que a gente perdeu Inacreditável Aquela bola na trave do Lex Aquele cabeceio dele dentro da pequena área Aquela bola que o Kone recebeu do Gru E ficou cara a cara com o goleiro Mas enfim, um pontinho pra conta A gente tava precisando disso E agora é ir lá ver como ficou a tabela E o Dortmund já voltou a abrir 2x0 no confronto direto contra o Bayern O Dortmund ganhou deles Tanto no primeiro quanto agora No segundo turno E a distância já voltou a ser de 5 pontos Aqui pra baixo Que é o que realmente interessa pra nós Muito resultado ruim pra gente Que fez a diferença pro 15º Aumentar um pouquinho Mas não dá pra lamentar, né? Ponto conquistado contra o Leipzig É ouro Mas ainda Sendo lá na casa deles Então vamos seguir firme por aqui Além do mais O Wolfsburg realmente Venceu o Augsburg Então já não é mais ele O time que tá aqui na nossa frente Agora O 15º É o Werder Bremen Que na última rodada Perdeu pro Hertha Berlin Por 2x0 E falando em Hertha É contra eles O nosso jogo de agora Os caras estão lá em cima Estão em 5º lugar ainda E mais uma pedreira aqui pra nós De qualquer forma Lembrem aí Não criemos pânico Esse jogo aqui de agora É o último De uma sequência de duelos Contra os líderes E aí Já deve começar Uma sequência relativamente positiva Pra gente Porque abrindo o mês de março Nós vamos ter o Hamburgo E na nossa casa O time que tá atrás da gente Na tabela Depois Vamos visitar o Stuttgart Que tá em décimo Aí um adversário bem mais forte Como o Gladbach Mas pelo menos É na nossa casa Um confronto bem importante Contra o Wolfsburg Começou a se desgarrar Aqui da parte de baixo Mas pode ser Um confronto direto ainda Já em abril Vamos receber O Werder Bremen Que é quem tá na posição Imediatamente A frente da nossa Nesse momento Depois Freiburg em casa Colônia fora E mais em casa Não existe jogo fácil É óbvio que não Mas nem se compara Com o Dortmund Com o Leipzig da vida E aí sim Fechando o mês de abril Um novo super time mesmo Contra o Bayern Num clássico de Munique E lá na Allianz Arena Aí depois disso É só fechar A nossa participação por aqui Com o Schalke Possivelmente Já rebaixado a essa altura Na nossa casa O mesmo palco Em que eles eliminaram O agente da Pocal E na última rodada Dia 13 de maio O Bayern Leverkusen Lá na casa deles E eu espero Que a gente não esteja Precisando do resultado Quando esse momento chegar Antes de tudo isso É Hertha Duelo No lindíssimo Estádio Olímpico de Berlim E vamos tentar Tá à altura disso Hertha Berlim No mesmo 4-2-2-2 Do primeiro turno Dela Cruz Titular de novo E agora O Isaac lá na frente Deve tá vivendo Uma fase boa E aí o Piatek Não joga hoje E a zaga dos caras Toda cansada Dá pra tentar aproveitar isso Com a enorme velocidade Que a gente vai ter Principalmente com Reusweiler Lex e Martinovich Com o Kone lançando eles Ou até Aproveitando a velocidade Dos caras Pra chegar de surpresa Mais na frente Dessa vez Nada de 3 zagueiros Pra gente não E vamos apostar No nosso 4-2-3-1 De sempre Muita força ali Na frente dos zagueiros Com o Vain E o Wallace O Kone de 10 E muita velocidade Pelos lados Além disso E todos esses nomes Aí do banco Atenções especiais Pro Marco Gru Eu tô gostando Muito dele até agora E acho que ele tem Todas as condições De começar a brigar Pra valer Com o Martinovich Se as coisas Continuarem como estão Vamos pro jogo Atenções especiais Atenções especiais Atenções especiais Atenção especiais E o Arelco Atenções especiais Podia remengar Com o policia Com o policia Amém Atenção europeia Atenção europeia Atenção europeia Todo europeia Defensive Atenção europeia Pia! Olha aí, tem a sensação de uma mão. Foi um prazer do que o Keeper. É uma boa oportunidade para ser mais ou menos. O Keeper foi mais ou menos. Ele vai ser capaz de aproveitar da posição de direção. Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Here's the replay and it all starts with the delivery into the box, just begging for someone to get on the end of it and he gets up for the header and quite frankly it's a lovely finish. Brilliant goal. Slightly different vantage point and terms of the goal that was scored. There's a Liga action for you to the corner too. It's 18-60, taking on Humboldt. Yeah, Derek should be a great. He's in with a dance. Can he finish? And taken cleanly by the goalkeeper. Four, 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 one, four, one, four, one! Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se o nosso time não vacilar Até o próximo episódio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?